Olha, eles tão com o leite no cérebro, mano. Isso é o leite, né? Leitada? Super leitada. Super leitada, mano. Eu achei que eu tinha o leite também. Mascha o leite. Eu vou chupar teu canuto todo e tirar esse leite direto da fonte. Leite. Eu tenho leite. Leitada, leitada, leitada. Leitada. Da leitada nele, é? Solta o leite. Fala mais de leite. Leite? Leite paterno? Leite paterno? Festa do leite. Leite paterno, velho. Olha o carro do leite. Olha o carro do leite. Deixa eu tomar o leite. Ele quer leite em nome. Tá lá, menininho. Eu não quero leite. O leite ali. Eu pulei pra soltar o leite. Eu pulei pra soltar leite. Eu pulei soltando o leite. Um tem leitada. Tem leitada? Eu tô com leitada. Leitada, leitada. Eu vou dar leitada no Speed Queen. É. Leita nele, leita nele. Leitada! Leite, leite, leite. Leitada, final! Leitada, final! É leitada 2? Você usa o leite? Eu acho que o leite é mais válido, mas... É o leite e o seu recipiente. Eu põe leite no recipiente? É o leite. A leitada tá dando, velho. É a leitada no regular. Só não ficar perto da leitada dele, hein. Leite espessoso. Ai? Tu quer leite? Leite! Dá o leitão, dá o leitão. É leitada. Mano, aprendi a jogar. Eu vou dar leite. Vou leitar ele, vou leitar ele, vou leitar ele. Vai, leite, safado. Tá leitando? Não, velho, não. Cadê o leite, cara? Bebi meu próprio leite, mano. De leite pra mim, vai. De leite. Eu vou entupir ele de leite. Vou entupir ele de leite, vou entupir ele de leite. Vai, entupa ele de leite. O dia gosta muito de levar leitadas. Gargarejo com leite. Por que eu tomo meu próprio leite, cara? Para de beber meu próprio leite. Pô, tá caindo leite aqui, cara. Leitada. Copão de leite de manhã, cara. Vai atrair leitada, cara. Vai atrair leitada, mano. Leitada absoluta. Ah, eu bebi no meu próprio leite. Leite, mano. Leite? Leite. Leite. Milk. Leite. Realmente, bebe o próprio leite. Isso é bizarro demais, velho. Deixar o leite ressecar pra virar queijo. E comer depois numa Tupperware. Leite. Ô, Saki, tu tem um leitão. Leitada. Leitada monstra. Ô, Saki, me dá leite, cara. Leitar com a boca aberta, o que é leite, mano? Leite, mano. Eu sempre escolho leite acima dos meus amigos. Eu sempre escolho leitar em cima dos meus amigos. É porque o cara bebe o próprio leite, que é em Selma. Leite. Eu vou tomar leite. Leitada, leitada, né? Ele vai dar leitada também. Leite. Ah, splash. Taca teu leitão. Taca teu leitão, por favor. Toma o leitão e caiu um leite ali, ó. Leitada nela, Vitor. Leitão. Que que é? Tá leitada em ti, velho. Cargaria, Ju, com leite. Leite, leitada. Leite. Leite. E se eu não quiser leite? Tava com leite na boca, quase me engasguei. Leite na boca. Eu fiquei com leite na bochecha, não conseguia falar. Leite na buceta. Leite. Isso que dá, bebeu o próprio leite. O cara quer jogar leite na garganta. Leite, leite, leite. Leite, leite, leite. Pule da leitada, já Elvis. Leite. Na onda do leite. Leita a língua aqui, ó. Leite na língua. Leite na língua. Leite na língua, moleque. Derruba esse leite. Leite no dente? Leitada no dente. Uma leitada na face, mano. Bora tomar leitada ali? Toma leitada. Quero dar leitada no asilo, para lá. Que vontade de tomar leitada quente? Qual que é a cor do leite? Leitada na goela. Mas você vai dar na goela? Não! Leitei. Tá bom, tá bom. Pode não. Leitada na cara. Leiturrego. Leiturrego dele. Leite. Leite. Leite peniano. Leite. Leite peniano de um pelicano. Peligando entra na tua boca. Leite peniano. Leite peniano. Leite. Leite peniano. Leite peniano. Leite peniano de um pelicano. Leite peniano. Leite peniano. Leite peniano. Leita na minha cara. Fora que o gênera tava ficando... Vai perder o leite. Leite. Leitada nele. Leite. Leite na boca. Leite. Só jatada de leite nos prolapses. Leitão. Leite. 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 Adoro leite. 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 Leite na cabeça. Leite seco na cara. Leite no dente, tá ligado? Leite vai na cara agora. Leite. Explosão de leite. Vou sequestrar seu leite. 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 Leite pensada, né, cara? Leitão. Leitão. Leite mental. Leite mental. Leite mental, mano. Leite. Leiturralo, mano. Leiturralo. Leiturralo. Leite na cara. Leite na cabeça. Leite nele. Leite periando. Leite. Leitada na minha cara, pessoal. Leite. Leitada na minha cara. Leite. Eu ia falar isso, mano. Leitão. Leitada. Leitada sinistra. Leite com pera. Leite. Leite, mano. Ai, como leite, mano. Você vê essa foto do leite. Foto do leite. Foto do leite. Leite. Leite condensado. Leite com pera. Leite de pera. Leite de pera, mano. Leite. Leite. Tem leite. Tem leite. Leite na cara. Leite na cara Leite Só leite Só leite 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 na cara Leite Leitada 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 Leite na garganta Leite 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 do prolapso Leite 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 que ele produz Leite né mano Leite Leite Leite